OGL Reduction Sei que era bom pra ti, só não era pra mim Prefiro que eu escolhi, fez-me chegar aqui Fez-me chegar aqui E eu só falo de trap, eu vou conceito de rap Porque foi o que eu vi, foi tudo o que eu vivi Fez-me chegar aqui No estúdio durante horas, mistura de pressa Sem demoras, tens vontade mas não choras Até na merda comemoras, era roots atrás de roots Numa rotina fora de horas, mesmo o sítio Mesmo as tropas, a visão eram só notas, nega Só queria massa no cubico, ter esta merda Nunca freq, manter o gang todo comigo Até chegar ao fim É sempre pra mim, fez-me chegar aqui Eu continuo trazendo a dor Como minha vida não mudou Eu ainda estou trazendo o plug, para garantir que é o mesmo Porque algumas pessoas ainda querem manter a cabeça do pain E eu só estou tentando dobrar, ouvir o Lipsy no debate Eu tenho muito a dizer, muito tempo E quando nós sempre rompemos, você me chamou seu cara E agora você está mostrando bright Eu estou me amando para a vida Eu estou me a dirigir dentro do despoio, desfazendo o supplies Eu vivem em um beijo, eu estou tentando fazer um empire E eu estou vou cair para todos os para as husbands Eu fi movendo, então correu Mas a cor dos reparos estão meio riscos Eu estive acordando esses dois Mas é blir esticado, ele é tribo É isto, vocês realmente sabem? Eu estou me vamos a fazer embalo Estão me chamando dinheiro com os bós Como é, se f*** o outro lado Não é para o sistema No tempo para a outra, tira So we grab it, then we go Onde e como tiver de ser Faço o que eu tenho a fazer No fim eu vou tacar No fim eu vou tacar, tacar pra ver Onde e como tiver de ser Faço o que eu tenho a fazer No fim eu vou tacar No fim eu vou tacar, tacar pra ver Posso ser tudo aquilo que eu quiser Vou apostar tudo aquilo que eu tiver Procuro um espaço, vou caber onde der Vou fazer o que for preciso pra vencer Dá-me a carta mais baixa, uso como trum Eu estou a mudar como muda o mundo Nem estou a mudar de assunto Hoje estamos em conjunto Trouxemos barras pra estragar isto tudo Beat que me inspira, ele transpira só Já ninguém duvida que o puto é bom Já só estou à espera que nos oizam e descobram maravilhas Pa' cantal de norte a sul e depois nas ilhas O que eu estou a fazer, estou a deixar o gado Eu vou deixar marcado o meu nome na cidade Vou meter os meus rapazes a viver à vontade Transformar o que sonho na nossa realidade Sei que era bom pra ti, só não era pra mim Prefiro o que eu escolhi Fez-me chegar aqui Fez-me chegar aqui E eu só falo de trap, eu sou conceito de rap Porque foi o que eu vi, foi tudo o que eu vivi Fez-me chegar aqui Fez-me chegar aqui Onde e como tiver de ser Faço o que eu tenho a fazer No fim eu vou tacar No fim eu vou tacar, tacar pra ver Onde e como tiver de ser Faço o que eu tenho a fazer No fim eu vou tacar No fim eu vou tacar, tacar pra ver No fim eu vou tacar, tacar pra ver